Bom é louvar ao Senhor e viver a vida na presença de Deus Vou adorar, glorificar-te, bom é estar ao lado do meu Senhor Vou adorar, glorificar-te, minha vida vai ser um grande louvor Vou adorar, glorificar-te, bom é estar ao lado do meu Senhor Vou adorar, glorificar-te, minha vida vai ser um grande louvor É muito bom estarmos na presença do Senhor Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, no Rio de Janeiro E literalmente na presença do Senhor aqui no Sacrário Que está nos abençoando, Jesus está nos abençoando através do Sacrário Deus seja louvado por estarmos em sua presença Nesse dia que é um dia muito especial, dia dos pais Parabéns a você, papai, parabéns a você que colabora com Deus na obra criadora Eu quero aqui desde já dar um grande abraço, um beijo para o meu filho Miguel De nove anos, que com certeza está nos assistindo Eu sou o pai, mas você, meu filho, é o presente que o Pai do Céu me deu Deus te abençoe Quero saudar o Marcelo, meu querido irmão Marcelo Machado Secretário-Geral do Conselho Estadual da RCC do Rio de Janeiro Que é pai Meus parabéns, meu irmão, seja muito bem-vindo Obrigado, meu irmão, é um prazer, uma alegria grande estar aqui com vocês Hoje, quero parabenizá-lo pela tua paternidade Meu irmão Everton também, que é papai também Quero aqui também, bem dizer adeus pela minha paternidade Quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa Deise Sem ela, esta paternidade não seria possível E mando um abraço para aqueles que Deus me deu como presente A Vitória, o Caio e a Gabriela, que já está no céu Está na glória de Deus Quero bem dizer adeus também pela paternidade espiritual Os meus filhos espirituais da comunidade Quere-se E mando um grande abraço a cada um de vocês também, meus irmãos E a você, papai, que está nos assistindo Deus abençoe a sua vida também Amém É uma alegria te receber aqui, viu Marcelo? Louvado seja Deus Queremos receber também o Tom Que tem nos acompanhado, nos ajudado a rezar nos últimos Celebrando Pentecostes, né? Meus parabéns Porque você, papai, como disse o Marcelo Todos nós aqui somos pais Graças a Deus Eu que agradeço, louvo muito ao Senhor, né? Pela minha esposa, Marcelo Mas também pelos meus dois filhos Já que podemos ver a Beatriz, o Bernardo Mas também um outro que está chegando Que está na barriga, né? E quero também mandar um abraço ao meu pai Que veio junto conosco, né? Está aqui Bendito seja Deus, pai Pela sua vida, pelo seu dom Amém Amém Mais uma vez quero saudar A cada pai que nos assiste Se você está com o teu pai aí do lado Dê um abraço carinhoso a ele Diga a ele Pai, eu te amo Como é importante nós externarmos o nosso amor Pelos nossos pais Você também que não tem mais o seu pai aí junto com você Como é o meu caso O meu pai já está no céu Isso não pode ser motivo de tristeza para nós O nosso consolo A nossa alegria É sabermos que nossos pais Estão num lugar maravilhoso Na vida eterna Na presença do nosso Deus Para onde nós iremos um dia Se Deus quiser Então, nada de tristeza Hoje é dia de louvarmos a Deus Pela vida dos nossos pais É bom estarmos na presença do Senhor Acolhermos a palavra do Senhor Que não volta vazia Que não volta sem ter produzido o seu efeito Por isso, prepare o teu coração Abra o teu coração na presença do Senhor Coloque-se humilde na presença do Senhor Pedindo a graça de bem acolher a palavra de Deus Eis-nos aqui, Senhor Queremos te escutar Queremos acolher a tua voz O teu direcionamento O teu ensinamento, Senhor Fala aos nossos corações Porque a tua palavra é vida Queremos também te louvar Te bendizer pela vida do Marcelo Esse servo que tu escolheste, Senhor Para proclamar a tua palavra Em nosso favor nessa noite Unge-o, Senhor Capacita-o Para que ele possa falar daquilo Que tu queres, Senhor Para nós Que ele não fale de si mesmo Mas ele fale daquilo que está no teu coração Vem Espírito Santo E unge o Marcelo Amém, Senhor Amém, Senhor Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Meus irmãos, minhas irmãs Eu já te convido a pegar a tua palavra Conosco No Evangelho de São Mateus Capítulo 14 Evangelho de São Mateus Capítulo 14 No versículo 24 Nós vamos até o 27 A palavra de Deus nos diz assim Entretanto Já a boa distância da margem A barca era agitada pelas ondas Pois o vento era contrário Pela quarta vigília da noite Jesus veio a eles Caminhando sobre o mar Quando os discípulos o perceberam Caminhando sobre as águas Ficaram com medo É um fantasma Disseram eles Soltando gritos de terror Mas Jesus logo lhes disse Coragem Sou eu Não tenhas medo Meus irmãos Essa palavra vem em auxílio A nossa vida no dia de hoje Perceba Jesus tinha acabado de Multiplicar os pães E dado ao povo para comer Ou seja Os discípulos de Jesus Tinham acabado de presenciar O poder de Deus Na vida de Jesus Na pessoa de Jesus E aí Jesus pega os discípulos Tendo alimentado o povo Coloca-os no barco E diz a eles Para atravessarem o mar E Jesus se retira para orar No mar Os discípulos são pegos De sobressalto A palavra vai nos dizer Que o vento soprava contra E este vento agitava as águas E as ondas Fazia o barco balançar Os discípulos estavam com medo A palavra também vai dizer Que lá pela quarta vigília E eu quero frisar muito bem isso Para você A gente está falando aí Entre três da madrugada E seis da manhã Faltava muito pouco Para escuredão Desaparecer Visto um novo dia Que iria raiar Jesus vai ao encontro Dos discípulos Neste mar Quando os discípulos Vêm aquela pessoa Caminhando Não percebem Que é Jesus E ficam apavorados Ficam até mesmo Descontrolados Cheios de terror Acreditando que era um fantasma Mas ao mesmo tempo Jesus diz Coragem Sou eu Não tenha medo E aqui meus irmãos Quantas vezes em nossa vida Nós também somos pegos Por causa do vento contrário Por causa do vento contrário Por causa da condição Do tempo contrário O mar da nossa vida Começa a sacudir As ondas começam a balançar O barco da nossa vida E também Muitos de nós Temos medo Temos Alguns até mesmo Pavor Perdem a esperança Perdem o controle E muitas vezes Nós perdemos Nós perdemos até mesmo A visão De quem é Jesus Achamos que Aquilo que veio Sobre a nossa vida É maior Do que o nosso Deus Mas eu quero dizer Para você Que nesse dia Jesus vem Ao encontro Da minha vida E da tua vida também E quero dizer mais Ele caminha Sobre as águas As águas agitadas Da minha vida E da tua vida Isso tem um significado Muito importante Porque Mesmo aquilo Que traz Tormento A nossa vida Mesmo aquilo Que agita O barco Da nossa vida Está Sob O pé De Jesus Ele caminha Sobre todas as situações Da nossa vida E hoje Ele vem Ao nosso encontro Ele é o Todo-Poderoso Nele está Todo-Poder Porque o Pai Assim otorgou Meus irmãos E mesmo que seja Uma noite escura A tua vida hoje Está prestes Um novo sol Nascer Porque é Jesus Aquele mesmo Jesus Que Vinícius Apontava para nós No Sacrário Ele vem Ao nosso encontro Ele vem em direção A nossa vida Nesse dia E Ele vai dizer Para mim E para você Nesse dia Coragem Coragem Meu irmão Como alguém Que está diante De uma outra pessoa Que precisa levar Um saculejo Que precisa acordar Jesus também Vem ao nosso encontro Ele diz para mim E para você Coragem Levante a cabeça Levante os teus olhos Levante o teu olhar Não fique Prostrado Diante De toda a situação Que está sobre a tua vida Ao mesmo tempo Ele vem dizer Sou eu E ontem pela madrugada Eu me recordava Irmão De Êxodo 3 14 Eu sou Aquele Que sou E pronto Jesus Ele vem A nossa vida E Ele diz Sou eu Meu filho Sou eu Minha filha Que estou aqui Para te socorrer Para te amparar Não tenhas medo Meu amado O convite de Jesus Hoje é Romper com toda Espécie de medo Romper com toda Espécie de temor Porque nada Absolutamente Nada nesta vida Nada que sobrevenha Sobre a tua vida Hoje Pode ser Maior Do que o amor De Deus Pode ser Maior Do que o poder De Deus Sobre a tua vida Meus irmãos Portanto Creia nessa palavra Creia que mesmo A tua vida Estando Neste barco Mesmo A tua vida Estando Neste barco Agitado Jesus Tem o poder De todas as coisas Tudo está Em suas mãos Creia nisso E eu te convido A rezar agora Aonde quer que você esteja Se você puder Feche os seus olhos Por alguns poucos segundos Reflita sobre a tua vida agora Tudo que está agitado Todo o mar da tua vida Que as ondas batem No barco da tua vida E balançam E isso traz desconforto Traz temor Não tenha medo É Jesus Que vem Ao teu encontro Agora É Jesus Que vem Em tua direção Agora O dia Está prestes A raiar Um novo sol A luz De Jesus Que espanta Toda a escuridão Da noite Toda a noite Fria Não tenha medo Jesus Jesus está Aqui Jesus está Aí Ao teu lado Vem Que a tempestade Já não pode Te abalar A segurança Em meu barco Encontrarás Confia em mim O meu amor Te abrigará Sei Que angustiado O coração Se endureceu Mas eu entendo Tudo que te aconteceu Ainda é tempo De voltar Para o teu Deus Confia nele Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor Quem diz Quero guiar Os passos Teus Vem Entrega-te Então Farei morada Em teu Coração E quando Adoitecer Cansado Eu te Encontrar No silêncio Teu Eu irei Te consolar Nos braços Meus Descansarás Forças Te darei Forças Te darei Nós queremos Te louvar Nessa noite Senhor Pela tua presença Certa Determinante Na nossa vida Aconteça O que acontecer Está conosco O Deus De Israel Bendito e louvado Seja Senhor Porque tu andas No meio Das ondas Agitadas Senhor Tu tens O controle De todas As situações Tu tens Tu tens O globo Terrestre Nas suas Mãos Senhor Por isso Nós não Precisamos Temer A nada Meu irmão O Senhor Coloca no meu Coração Para te exortar Da seguinte forma Se você está Vivendo uma Situação Difícil Louva A Ele Pela sua Presença Na tua Vida Louva A Deus Pela presença Dele Na tua Vida Te ajudando A desviar Dessa Situação Ou enfrentar Essa situação Com parresia Com ousadia Que da nossa boca Não saiam mais Palavras De murmuração Mas que saiam Palavras De louvor A Deus Porque o louvor A Deus Desarma O inimigo O louvor A Deus Faz O mundo Espiritual Estremecer O louvor Atrai A bênção De Deus Por isso Eu convido Você E também A nós Que estamos Aqui Todos juntos Vamos louvar Ao Senhor Pela presença Dele Em nossas vidas Aí na sua Casa Levante seus braços E louva Ao Senhor Nós te louvamos Senhor Te bendizemos Te adoramos Senhor Pela tua presença Certa Como a aurora Na nossa vida Tu És fiel Na tua aliança Para conosco Senhor Tu vens ao nosso Encontro Tu és um Deus Que se deixa Encontrar Se deixa Tocar Por nós Senhor Aleluia Senhor Deus Vitorioso E em ti Nós somos Mais que Vencedores Senhor Os sofrimentos Do tempo Presente São Incomparáveis Mas há a glória Que está Por vir Senhor A glória Da segunda Casa Será infinitamente Maior Do que a glória Da primeira Casa Porque está Conosco O Santo De Israel Aleluia Senhor Tu és Santo Tu és O Todo Poderoso Em ti Nós podemos Esperar Em ti Nós podemos Confiar Esperando Esperei No Senhor E não Serei Confundido Amém Glorificado Seja O teu Santo Nome Amém Aleluia O Senhor Pede a você Meu irmão Daqui Para frente Diante Da situação Difícil Louve A Deus Que não Saia mais Da tua boca Palavras De murmuração De reclamação De autopiedade Ao contrário Eleve os seus olhos Para Jesus O Salmo 120 Nos diz Não é Marcelo Levanta os olhos Para o monte De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Se eu olho Para a esquerda E para a direita Para a frente E para trás E só vejo Ondas Só vejo Tsunami A saída É olhar Para o alto Olhar Para cima Olhar Para o monte Porque lá Nós encontraremos O Senhor Ele é fiel É muito bom Reconhecermos A presença De Deus Em nossa vida Amém Glória a Deus Um dia Deus Se fez Particularmente Presente Na tua vida Não é Marcelo Você iniciou Uma caminhada Com ele E fundou Uma comunidade De aliança Que faz Jesus Acontecer Na vida De muitos irmãos Fala para nós Um pouquinho Como foi isso Como é a comunidade Quere-se Em Marcelo Meu irmão Como você disse Deus me encontrou Em algum momento Na minha história Eu estava no grupo De oração Né Nossa Senhora de Fátima Na Vila Rosali Lá na Diocese De Duque de Caxias E Deus me fez Esse chamado A um carisma Particular Um carisma Específico Comunitário Né Nós começamos A viver Esse carisma E nasceu A comunidade Quere-sem Que quer dizer Anúncio Nós hoje Estamos Na paróquia Nossa Senhora Das Graças Na capela Do Divino Espírito Santo E Nosso carisma Fundante É Restauração Da dignidade Humana Então a gente Percebe que Aonde esta dignidade Dos filhos e filhas De Deus Foi corrompida Aí há A experiência Do carisma E nós temos Tentado Viver Da melhor maneira Possível Essa graça Que o Senhor Nos concedeu Louvado seja Deus Amém A comunidade Quere-sem Fazendo Jesus Acontecer No mundo Fazendo Jesus Acontecer Na vida De tantas pessoas No Brasil Nós temos Cerca de Quinze mil Grupos De oração Da renovação Carismática Comunidades De amor Que devem Levar Jesus Para o mundo Que devem ser Rosto E memória De Pentecoste De Pentecoste No mundo Tão significativo Quando o Papa João Paulo II Falou isso Para a renovação Carismática Vós sois O rosto E a memória De Pentecoste No mundo O rosto Denota O mais íntimo Do nosso ser Quando É muito voltado Para a nossa identidade Eu te reconheço Pelo teu rosto Não é Marcelo? Não existe Outro Marcelo Como você Então ser rosto De Pentecoste É ter a cara De Pentecostes Hoje No século XXI E ao mesmo tempo Ser memória A memória Recorda A memória Atualiza A memória Traz de volta Algo que já foi Vivenciado Memória De Pentecostes É atualizar Pentecostes Hoje No tempo E na história Cada grupo De oração É chamado A ser Rosto E memória De Pentecostes É chamado A fazer Jesus Acontecer Na vida De muitos Dos nossos irmãos Você Carismático Que nos acompanha Católico É chamado A ser Rosto E memória De Pentecostes Amém? Irmãos Alguns avisos Muito importantes Comunicando A vida Do movimento Lançamento Da nossa editora Padre Micael Um padre Salvista O louvor De Deus Salva Nós fomos criados Para celebrar A glória De Deus E quando celebramos A glória De Deus Somos curados Somos curados O louvor De Deus Salva Padre Micael Outro lançamento Maravilhoso Encorajar A fazer A assinatura Plus O que é a assinatura Plus Por uma determinada Quantia 29 reais 99 centavos Você terá acesso A todos os congressos Online Que a RCC Brasil Produziu Até aqui Então por essa Então por essa pequena Então por essa pequena quantia Você tem acesso A todos os congressos Já produzidos Então venha buscar formação Venha se colocar Aos pés De Jesus E quero Renovar o convite Para o nosso Congresso Nacional Do Ministério De Promoção Humana Que vai acontecer Dos dias 21 a 23 de agosto Ainda dá tempo De você fazer A sua inscrição Através do Hot site CongressosOnlineRCCBrasil.com CongressosOnlineRCCBrasil.com Faça a sua inscrição E venha crescer No conhecimento E na graça De nosso Senhor Jesus Cristo Novamente Parabéns Papai Você É Rosto E memória De Pentecostes Para os teus filhos Para a tua casa Um grande beijo A minha esposa Tânia Que possibilitou Que eu fosse pai Um grande beijo Ao meu filho Miguel Um grande abraço A todos os pais Do Conselho Nacional A todos os coordenadores De Ocesanos Que são pais Deus nos abençoe A todos Até a próxima semana Se Deus quiser Celebrando Pentecostes Obrigado Marcelo Obrigado Tom Que nos ajudaram A rezar A mergulhar Na palavra de Deus Nessa noite Um grande abraço Ainda que o mar Venha se agitar Firme estarei Ainda que o sol desaparecer Filme estarei És o Deus fiel Que faz o mar se abrir Diz Ezer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma